Quando me queres encontrar, eu estou aqui Não fujo nem fico para trás, juro de ti E aconteça o que acontecer, eu quero-te a ti Subo e torno a descer até ao fim Vivo, não pares, desta vez é valer Corre, dispara, que não é fácil vencer Nesta montanha-luça do poder Subes, retornas a descer Mas faz-se viver Tento, mas não posso mudar Eu sou assim Não te consigo evitar Se estás aqui E não é fácil esconder Nada de ti Nesta montanha-luça do poder Subes, retornas a descer Mas faz-se viver Tento, não pares, desta vez é valer Corre, dispara, na paixão que tu faz viver Vivo, não pares, cá na tua mão Enferno e ilusão Nesta montanha-luça do poder Nesta montanha-luça do poder Sabes, retornas a descer Sabes, retornas a descer Mas faz-se viver Vivo, não pares Desta vez é valer Corre, dispara A paixão que tu faz viver A paixão que tu faz viver Vivo, não pares Desta vez é valer Corre, dispara A paixão que tu faz viver A paixão que tu faz viver A paixão que tu faz viver O que tu faz viver Da música E este trabalho foi lançado há quanto tempo? Não, o trabalho está para lançamento Ah, estás neste momento em fase de preparação Isto é uma promoção ainda Exatamente E então, o que é que tu podes prometer A quem segue a tua música? Posso prometer emoção Posso prometer É sempre os ritmos assim? Sempre, sempre Sempre um bom ritmo Temos também músicas mais calmas, obviamente Mas é um projeto jovem É um projeto com ambição Quanto basta E pronto E com talento também Sem talento nada se faz, não é? E com talento Isso cabe ao público E com talento E com talento Olha, apresentam-me lá quem te acompanha Vamos lá Ora, posso começar aqui pelo meu lado direito? Sim, que é? Temos o Luís Henrique no baixo O Luís Henrique Bom dia Luís Não te vires de costas Que estamos em televisão E ali? Aqui temos o Dário Perfeito O Dário Perfeito Não sei se... É o nome dele É o nome dele É lá a saberá E depois temos... E temos o Rui Santos na guitarra O Rui Santos Muito bem Pedro, são estes elementos que me acompanham ao vivo? São estes elementos que me acompanham ao vivo Mas o Pedro Vaz na guitarra Que não pôde estar hoje presente Muito bem Pelo primeiro tema A coisa promete Portanto, vê lá Se quando tiveres as novidades Voltas aqui ao 5, 10 horas E serás outros temas Obrigadíssimo